Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo E olha o que chegou pra gente aqui É um Jeep Compass Zero cliente, acabou de tirar da concessionária Tá sem placa ainda o carro E vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer aqui É o seguinte Tá vendo aqui? Isso aqui vem de fábrica, é um adesivo preto jateado Como vem de fábrica esse adesivo aqui, no capô A gente vai fazer o teto O preto jateado Vai ser da coluna aqui Pra cima Teto Essa parte toda é do teto, o aerofólio Aí, o original Tem alguns modelos que vem Essa parte aqui, né? De outra cor O cliente pediu pra fazer diferente A gente vai fazer uma linha aqui, ó E vai fazer essa... Esse triângulo aqui também Vai ficar diferentão Bele? Então, segue o vídeo aí Se inscreve no canal Deixa o seu joinha E é isso aí Fui! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto